Neste sábado em Supercine, ninguém segura esses malucos que são o terror do mau humor. Ele não vai deixar a gente sair daqui. Descobriu a pálvora. E nessa divertida história, quanto maior o susto, melhor a piada. Todo Mundo em Pânico 2, neste sábado, depois de Zorra Total em Supercine.